E nesse fim de semana acontece em Florianópolis a principal prova de corrida de revezamento da América Latina, uma competição de corredores dos mais diferentes terrenos da ilha, praias, dunas, trilhas, tem asfalto também. E entre os competidores aí vem um detalhe interessante, tem um pessoal que está acostumado a correr todos os dias, mas para cuidar da gente, do cidadão, da segurança. E o Paulo Miller foi atrás dessa história que a gente vai contar agora. Diariamente, eles se aquecem para garantir a segurança da população. Mas eles resolveram encarar uma nova missão, correr em volta da ilha em uma prova cheia de desafios. A gente vem estudando essa prova desde que foi convidado a participar, e a gente percebe aí que a dificuldade, o grau de dificuldade que essa prova tem, né? A questão da logística da prova é tudo muito novo pra nós, acho que a nossa equipe é a primeira vez que vai participar. Agentes da segurança pública do estado vão participar da corrida de revezamento volta à ilha. A convite da organização do evento, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, integrantes da Base Aérea e da Guarda Municipal de Florianópolis e São José, montaram quatro equipes para encarar a competição. No dia a dia, eles somam forças para servir a população, mas no esporte vão desafiar uns aos outros. Querendo ou não ter uma competição, a gente quer concluir a prova, o mais importante é isso. Mas existe uma competiçãozinha ali, todo mundo quer dar o seu melhor. Este ano, a principal prova de corrida de revezamento da América Latina conta com uma novidade. Ao invés de 17, vão ser 18 trechos. A distância continua a mesma. Os atletas vão precisar vencer os 140 quilômetros de distância num percurso que tem os mais variados relevos da ilha de Santa Catarina. A gente vai passar por dunas, por estrada de chão e asfalto, e toda essa transição exige um cuidado. Além da parte física, o próprio terreno acidentado é um fator que dificulta a nossa corrida. A maioria deles pratica a corrida, mas vão estrear em uma competição de rua. Por isso, os treinos foram intensificados no último mês. A previsão é de sol, mas o calor é só um dos obstáculos a serem superados. O emocional precisa estar bem alinhado com a parte física. Sempre rola aquele friozinho na barriga no dia anterior, e é importante que o atleta saiba lidar com isso, né? Dormir bem, se alimentar bem também, para que no dia da prova ele esteja 100% para fazer uma boa corrida. A competição vai reunir 3.800 atletas, de 14 estados e até do exterior. A prova vai ser realizada no sábado, dia 7. Nenhuma rua vai ser bloqueada. A organização estima que o evento injete 12 milhões de reais na economia da cidade. E aí E aí E aí E aí Tchau.